Música Hello everyone! E na aula de hoje nós vamos falar dos modal verbs, part one. Os verbos modais são verbos que existem na língua inglesa e fazem o papel de auxiliar de uma ação. Ele traz um novo significado quando se une a uma ação. Eles têm algumas características próprias e nós vamos acompanhar aqui, claro, sempre analisando o significado e de que forma você pode utilizá-lo no seu dia a dia para ser um ser ativo socialmente. Então vamos lá! O primeiro modal que eu trouxe para vocês é o CAN. O CAN significa poder, mas poder no sentido de ter uma habilidade, saber fazer alguma coisa, a conseguir fazer alguma coisa, ou então no sentido de solicitação, pedido. Lembrando, ability, habilidade. Request, pedido, solicitação. A forma negativa do CAN é o CAN'T. Então você pode dizer, I can speak Mandarin. Você está dizendo então que tem a habilidade de falar Mandarin, mandarim. Você sabe falar mandarim. I can speak Mandarin. Caso eu não saiba, eu posso negar usando a forma negativa CAN'T. E dizer, I CAN'T speak Mandarin. Lembrando, ó, Mandarin, English, Portuguese. Toda vez que a gente falar de um idioma, o nome do idioma em inglês, a gente coloca em letra maiúscula, tá? Independente se está no início, no meio, no fim. É uma característica da língua inglesa essa. Vou pegar um giz para que eu possa separar o nosso raciocínio e que fique claro aí para vocês, na hora que forem repassar os estudos, qual sentença se refere à habilidade e qual sentença se refere à solicitação e assim sucessivamente. Então, olha, expressando a habilidade. I can speak Mandarin. Fazendo um pedido. Eu posso? Can I? Can I go to the bathroom? Posso ir ao toalete? É uma solicitação. Ó, não briga com a títia que tá torto, não. Tá dando pra entender, não tá? Vou tentar fazer retinho agora. Além do CAN, eu trouxe o COULD. O COULD nada mais é do que o passado do verbo CAN. Então, se o CAN é poder, eu posso, o COULD é eu podia, eu poderia. Tem essa ideia de passado. A negativa dele é feita com N, após trofe T no final, formando COULDN'T. Então, eu digo, I COULD, eu podia, eu poderia. Neste caso, eu estou falando de uma habilidade no passado. A PAST ability. Era algo que eu conseguia fazer no passado, mas não consigo mais. Não sei mais, não tenho mais a habilidade. Vou traçar aqui a minha linha divisória. Vamos ler juntos essa frase. I could play the flute when I was 10, but now I forgot. Ou seja, era algo que no passado eu sabia. I could play the flute. Eu sabia, eu podia tocar flauta quando eu tinha 10 anos, when I was 10. But now I forgot. Mas agora eu esqueci. Perdi a habilidade. Eu tenho também a PAST permission. Eu vou utilizar o COULD junto com uma outra ação para expressar uma permissão no passado. Por exemplo, daqui fica melhor pra gente trabalhar. He could go to the movies with us. He could go. Tipo, ele podia ir. Existia uma permissão no passado. Ele podia ir. Se ele foi ou não foi, não sei. Mas ele podia, poderia ir com a gente pro cinema. Ir conosco ao cinema. He could go to the movies with us. Repararam que tanto o CAN quanto o COULD e os outros que nós já vamos visitar, independente se ele está perto da primeira pessoa, terceira, I, he. Deixa eu ver se tem algum outro caso aqui. Eu tenho o THIS. Independente disso, ele não muda. Ele sempre vai ser CAN pra todo mundo, ele sempre vai ser COULD pra todo mundo. Ele só vai mudar, claro, se você for negar e quiser dizer, não pode, não poderia. Mas independente de quem estiver ao lado dele, da pessoa, do sujeito, ele não muda. Ok? Eu tenho também a possibilidade de usar o COULD para expressar, pedir uma solicitação, mas uma solicitação de uma forma bem educada. Quando eu pedi aqui, olha, o REQUEST do CAN, eu perguntei, posso ir ao banheiro? Eu fui mais direta, mais concisa? Quando eu uso o COULD, eu estou sendo mais formal. Se você reparar, até em português é assim. Quando você diz, posso ir ao banheiro? Poderia, por favor, vem uma carga de mais educação. Então, para expressar uma solicitação, um pedido, polite, educado, a gente usa o COULD. Vamos ver aqui, ó. COULD I SPEAK TO MR. DAVIS, PLEASE? Eu poderia falar com o senhor Davis, PLEASE? Ok? E aí, nós temos mais dois model verbs. Hoje, eu tenho o SHOULD e o MUST. O SHOULD significa, podia, devia, no sentido de dar um conselho. Por exemplo, vou separar aqui o conselho. Você devia sempre falar a verdade. Again. Você devia sempre falar a verdade. Ou, vou dar um conselho, um advice para alguém. Você devia parar de fumar. Você também pode expressar uma probabilidade. A probability in English. For instance, for example. Por exemplo. This should be good. Isso deve ser bom. É uma possibilidade. Você só vai saber se você for lá e verificar se é bom mesmo. Probability. Probabilidade. This should be good. Confirmando, então, negativa do SHOULD, SHOULDN'T. Reforçando, todas as pessoas serão SHOULD. Não precisa acrescentar o S da terceira pessoa nada. I SHOULD, YOU SHOULD, HE SHOULD. Ok? No caso agora do MUST, ele vem até com uma carga. Se vocês notarem, olha a minha entonação. Olha a minha pronúncia. MUST. Ele vem com uma força. Ele traz uma conotação de obrigação. Obligation. Então, vamos ver aqui. Uma obrigação em inglês. Obligation. Ou seja, você tem que terminar o seu trabalho hoje. Não estou dando um conselho como o caso do SHOULD. O SHOULD eu dou um conselho. Você devia. Aqui eu já digo, você tem que. Você deve. Alright? O MUST, ele é forte nesse sentido de significado. Deve. Tem que. E eu também posso expressar com ele uma proibição. Em inglês, nós dizemos prohibition. E aí, olha aqui uma proibição. Ou seja, você não deve falar alto. Estou falando de uma proibição. Estamos no hospital. Alright? Bom, pessoal. Esse selo que eu trouxe aqui do GOT IT, que significa entendeu? Entendi. Eu já trouxe ele na afirmativa. GOT IT. Porque o meu objetivo é esse. Com essa videoaula, mostrar pra vocês como usar os modal verbs. E espero que no final você carimbe aí nos seus estudos um GOT IT. Entendi, Teacher Debbie. Thank you. Bye, bye, guys. See you. Bye, bye, guys. A Prefeitura de Caruaru concluiu a instalação de 10 câmeras de monitoramento na rua 15 de novembro e mais uma de 360 graus na rua Duque de Caxias, no centro da cidade. As imagens são acompanhadas 24 horas por dia, proporcionando mais segurança para a população. Essa implantação é fundamental. Porque através dessa implantação tem como ter uma fiscalização efetiva sobre o que está acontecendo. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto